Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração de sal do mar Um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que vou loar Querendo voltar pra mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não brincar comigo Se você ama, perdoa Bora! A que rica torna! Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração de sal do mar Um mundão de solidão Juro que me arrependi Volta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Esse amor vai me matar Nos braços de solidão Nos braços de solidão Nos braços de outra pessoa Vê se não entrar comigo Se você ama, perdoa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa